No sentido de que o Slim 4500 são quatro saídas de 120 watts. Então acho que a mesma jogada do que o Slim 3500 faz com dois ambientes, o Slim 4500 ele faz com quatro ambientes. Isso deixa a sonorização ambiente de uma forma muito poderosa, porque numa residência para sonorizar com um equipamento só, Bluetooth, o Slim 4500 já tem app para iOS também. Todos os outros tem app para Android, o 4500 ele já está com app para iOS, que eu vou mostrar em outro vídeo como é que é a operação. Mas tem em casa, quatro ambientes, às vezes com o primeiro ambiente, o próprio sala de TV com duas caixas de som no teto, um subwoofer, a cozinha com mais duas caixas de som no teto, a churrasqueira com mais duas caixas de som outdoor e um quarto ambiente, às vezes o quarto ou banheiro, um lavabo com caixas de som também de embutir. Todas elas com regulagem independente faz com que você tenha uma difusão sonora uniforme pela casa e com um equipamento só para processar todo esse áudio. Ele está, a gente classifica ele como uma sonorização de grande ambiente, simplesmente porque nós estamos falando de mais ambientes, de múltiplos ambientes.